Olá meu povo, tudo bem com vocês? Ô gente, nesse vídeo de hoje nós vamos mostrar para vocês, fazendo a relação aqui para molhar o coentro agora no verão, né Rosa? É. Aí nós vamos ajeitar aqui para a gente terminar ajeitar que a Rosa vai me ajudar a puxar a mangueira ali para aqui e quando a gente terminar de bater os turnos, deixar tudo certinho aqui que a Rosa vai, né Rosa? É. Aí a gente vai mostrar um pouquinho, né Rosa? Uhum. Para vocês. A gente vai mostrar um pouquinho para vocês aí gente. Olha gente, aqui ó. O que eu fiz é isso aqui ó. O certo é comprar, se eu não tivesse essa ideia aqui, o certo era comprar um um joelho um T, né? Um T não. Um joelho e uma curva para fazer isso aqui. Mas eu aproveitei isso aqui. Já o corredor aspressou, que a gente molha aqui a as verduras, que a gente está apontando nesse etiquetezinho aqui. Para pegar e botar para aqui e botar para lá. Para a gente não mexer mais na mangueira aqui, né Rosa? É. A gente pega aqui ó. Você vai botar aqui ó. Aqui ó. Fiz esse tipo de curva aqui nesse nesse cano aqui, tá vendo? Botei no fogo, ajeitei ele aqui. Eu mostrei para você se qualquer uma pessoa pode chegar e fazer. Olha gente, eu chego aqui ó. Deixa eu ver se ele ficou segura aqui mesmo. Uhum. assim. Acordou só um cano. Então a gente pega aqui ó. Encaixa aqui a mangueira, pronto ó. Aí eu uso isso aqui ó. A bizarra que vem do supermercado, né Rosa? É. Com compra a gente pega ó. Para não jogar no lixo a gente faz isso aqui, né Rosa? É. Porque aqui já está usando, né? Tirando alguma coisa da da natureza já, né Rosa? É sim. Então a gente aproveita isso aqui para fazer isso aqui. E fica preso aqui, viu gente? Fica bem seguro. Aí aqui ó. Já cabe esse buraquinho aqui ó. Aqui gente, aí bota aqui ó. Assim ó. Porque aqui a mangueira aqui vai pesar gente ó. Ela vai pesar aqui ó. Aí aqui a gente amarrar aqui ó. Ela vai pesar aqui, se a gente pesar aqui ela pode quebrar isso aqui, tá vendo? A gente vem aqui ó. Amarrar aqui ó. É Rosa? É. Amarrar aqui ó. Olha aqui ó. Olha aqui ó. Entra a marra. Isso daqui ó. Rosa me ajudou, a gente puxou a mangueira ó gente. Já botei a mangueira para aqui ó. Eu fiz as pessoazinhas, vem para casa. A gente pega bem aqui ó. Eu fiz as pessoazinhas gente, já aqui ó. Está vendo? Botei um parafuso, vou mostrar para vocês ali como foi que eu fiz. Botei um parafuso, botei ali uma mangueirinha, né Rosa? É. Daqui a pouco a gente mostra mais para você como foi que eu fiz ali as pessoazinhas. Olha gente, está aqui ó. O que eu fiz? Isso aqui é de... Daquela perna do pé do guarda-roupa, do armário que a gente bota. O pessoal bota né Rosa? É. Aí bota o pé e bota isso aqui em cima para pegar gente. Para prender o pé. Aí eu aproveitei aqui ó. Para fazer o bico das pessoas. Coisa das pessoas né Rosa? Uhum. Olha gente, eu peguei e fiz assim ó. Enrolei um larama aqui ó. Dá para pegar bem Rosa? Não dá né. Olha aqui gente ó. Enrola aqui ó. Olha. Aqui eu vou apertar bem no... Aqui no alicado para ele não rodar né Rosa? É. Para ele não ficar girando aqui ó. Pronto. Está aqui gente ó. Vai ficar assim ó. A gente aqui faz assim ó. Não precisa ter esses... Coitado muito todo não para fazer isso aqui não. Aí faz aqui ó. Aqui embaixo faz assim ó. Puxa para aqui ó. Olha aqui. Isso assim ó. A gente toma um trabalho que a gente tem aqui né Rosa? É. Toma um trabalho que a gente tem. Está aqui gente ó. Pega aqui. Depois a gente faz regular dele aqui. Tudo certinho aqui ó. Olha. Está assim ó. Pega aqui gente ó. Pega aqui ó. Nessa mangueirinha. Enrole depois a gente está aqui. Enrolei aqui ó. Sarama aqui ó. Olha aqui ó. Está vendo? Faz assim ó. Olha. Enrolei ele aqui. Vou segurar com o alicado aqui para ficar melhor para mostrar para vocês ó. Peguei ele aqui. Está vendo ó. Só fazendo assim ó. Olha. Vem quando vem aqui. Faz assim para o arame ficar justo ó. Olha aqui ó. Olha. Não parecia essas coisas todas não. Não faz bem feitinho não. Porque a gente vai sempre estar trabalhando para fazer isso aqui né Rosa? É. É. Olha gente. Está aqui. Está vendo? Eu fiz assim. O que já está ali eu fiz assim ó. Né Rosa? Olha. Foi. Olha aqui ó. Rápido gente. Olha. Olha. Eu vou ter uma pessoazinha para aguar a. Eu sei. O coentro. A bebê fininha né Rosa? É. Pronto ó. Deixa assim. Se você quer deixar assim. Salta o seu dedo. Não precisa. Peste um pouquinho aqui. Ajeita aqui ó. E vai controlando. Vou mostrar aqui para você. Pega daqui ó. 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 Pega daí. Ó. A gente está aqui. Está vendo aqui ó. Aí eu peguei aqui ó. Na mangueira aqui ó. Olha um buraquinho aqui. Está vendo ó. Peguei a faca gente ó. Furei aqui um pouquinho. Eu não furei para ficar da construção desse buraco aqui não. Assim não. Fiz só um furinho aqui. Um pouquinho aqui. Aí aqui ó. Está vendo aqui ó. É pegar só e encaixar aqui a mangueira ó. Essa mangueira aqui ó. Agora tem que botar a força. Tem que deixar ela apertada. Tem que botar a força. E aqui só você puxar um pouquinho ó. Pronto. Aqui não vai vazar água não gente. Aqui bota aqui ó. Bota ela aqui ó. Aí já cortei aqui um pedacinho aqui ó. Coisa aqui de madeira. E você também não pode deixar ele aqui assim não. Só vai amarrar aqui ó. Vou amarrar ele aqui para vocês verem. Com esse arama aqui ó. Aqui ó. Aqui ó. Marrila aqui ó. A gente ajeita aqui. Vamos ajeitando de pouquinho aqui né Rosa. Uhum. Pronto. Vou alicate. Olha o alicate aqui. Pronto. Deixa eu bater mais um pouquinho aqui ó. Pronto. Pronto. Firmo. Olha aqui ó. Vem para essa madeira aqui ó. É para a gente segurar ele bem aqui. Essa mangueirinha aqui ó. Vou amarrar ela aqui ó. Poderia botar também já com um arame mas eu não quis não botar no arame não já. A gente amarrar aqui ó. Né Rosa? É. E aqui fica seguro. Aí aqui gente, o que a gente tem aqui é embirido, essas coisas a gente vamos aproveitando né Rosa? É. Depois se der alguma coisa a gente vem e amarra de novo né Rosa? É. Olha a gente faz assim ó, amarra aqui ó, porque na quintura essa borrachinha ela pode envergar né Rosa? Na quintura né? É, é. Porque ela é mole né? Uhum. Aí na hora que a gente não tiver água aqui, ela vai esquentar e vai ficar um pouco tronche. E aqui não ó. Pronto, aqui ó. Olha aqui gente, tem que ficar assim gente ó, que você regula o que você quiser aqui. Agora eu vou ligar a bomba né Rosa? É. Vamos ligar a bomba para a gente ver se vai dar para puxar os quadros, porque a bomba é fraquinha né Rosa? É. Aí vamos ver se dá para puxar os quatro, se não é para puxar os quatro eu faço um jeito aqui para ficar só em dois ou em três, Rosa? É. Pronto, vamos ligar a bomba gente. Chegou bem? Não nego, não conseguiu não. Chegou, chegou nos quatro ó, mas não chegou muito forte não. Acho que a bomba tem essa aqui né? É, é. Não dá para pegar, não dá para jogar com os quatro. Mas eu vou fazer aqui gente ó, o que eu falei Rosa? Foi. A bomba é pequena né? É, a bomba é pequena. É, a bomba é pequena. É para aqui a bomba gente, eu vou ver. Aqui, vou isolar dois né Rosa? É. Peguei uma coisinha ali para ver se... Olha, vou isolar dois aqui para ver se... Vou isolar um primeiro né? É. Olha, só pegar aqui ó, fazer assim ó. Ó aqui, bota essa coisinha aqui ó. Vamos ver se dá para jogar com uns três né? Com uns três é. É. Se não a gente deixar só com dois, depois só a tira. Tira. Vou botar as coisinha aqui gente ó. Coisinha de madeira, só botar no... Como eu fiz aqui ó, mostra aqui Rosa. É, como isso aqui. Olha aqui gente, eu botei as coisinha, tirei aqui ó. Aí botei isso aqui, a bomba é fraquinha. Mas... Acho que melhor com dois né Ego? Com dois é melhor né? É. É. Vou tirar isso aqui. Água? Pronto. Aqui a gente vende isso aqui de novo ó. Aí bota aqui, pronto. Ó, tá vendo? Aí ó. Tá vendo como ficou? Ah, como ficou. Você vai regular isso aqui gente ó. Você vai regular aqui ó. Vem Rosa, olha aí. É. Olha aí gente, como ficou. Tá vendo? É. Só para molhar bem né Rosa, não é aquela molhação grossa né? Grossa é né? É. Vem aqui para explicar uma coisa com os pessoal aqui. Deu para pegar bem aí? Deu. Ó gente, tá aí, tá vendo? Ficou uma alguinha fininha aí, que é uma alguinha... Ah, olha bem né? É. Dá para pegar bem? Tá. Tá vendo gente? É, porque coentro tem que ser assim né? É, não pode ser aquela água daqueles pessoas fortes não, que vira todinho e apila a terra. É. Ó gente, tá vendo aqui ó, mostra aí ó, assim ó. Eu fiz essa cacazinha aqui ó, levantei ela aqui um pouquinho aqui, botei uns estelhos e passei um ripão por cima, foi Rosa? Foi. Passei um ripão por cima, estiquei uns arames gente, aí eu plantei o... Maracujá. Agora esse maracujá, você pode plantar o coentro gente, tem que plantar mais ou menos um metro, então você vai plantar o... fazer o olerão, senão ele corta muito a raiz. É. Ó gente, acho que sim é bom, eu plantei ela aqui no inverno, fiz a casinha pra ter no inverno, foi Rosa? Foi. Quando pegar o verão, é da gente botar uma falha por cima, alguma coisa, essa já faz sombra pra o coentro. Pra o coentro. A gente já tem o coentro no verão e tem o... O maracujá. O maracujá gente. Aí é o jeito bom da gente trabalhar assim no verão aqui ó. Aí depois eu vou mostrar pra você também eu fazendo outra casinha aí que a gente vai cobrir com palha, né Rosa? É. Quando pegar o inverno a gente planta o maracujá, aí vamos pegar o próximo verão a gente já planta, né? O coentro... É. É. Porque o coentro... Só o coentro... O coentro no sol ele morre, né? Ele morre, ele resseca muito. É que a gente aguarda só duas vezes por dia, se for no sol no tempo, a gente aguarda três vezes, quatro vezes, né Rosa? É. Aí depois então é pra você plantar casinha. Bem, isso é mais um vídeo pra vocês ó. Espero que você goste desse vídeo aí, né Rosa? É. Vai lá dar aquele like ó, se inscreve no canal, ative o sininho aí e compartilha esse vídeo pra gente. Tchau gente.